Música No meio da grande floresta A fúria de bravos guerreiros Saúda a torcida em festa Gigantes heróis brasileiros Avante, unça pintada Pelo povo tu és amada Valente és em cada duelo És paixão vibrante em preto e amarelo Amazonas, sua raça inteira Invencível, rugia fera Amazonas, time matreiro Orgulho do Brasil inteiro Oh, Amazonas No meio da grande floresta A fúria de bravos guerreiros Saúda a torcida em festa Gigantes heróis brasileiros Avante, unça pintada Pelo povo tu és amada Valente és em cada duelo És paixão vibrante em preto e amarelo Amazonas, sua raça inteira Invencível, rugia fera Amazonas, time matreiro Orgulho do Brasil inteiro Oh, Amazonas Amém 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 O nosso time mostra sua raça no jogo, é o América, América Vai conquistando o coração do povo, no jogo e na torcida eu sou América, eu sou América e tenho orgulho de ser Porque o América em tudo é o melhor, é alegria no esporte e no futebol América, América é alegria no esporte e no futebol América, América o coração vibra nas suas cores, eu sou, eu sou América América e uma canção que canta mil amores, enfim, cantou América América, vamos em frente gente americana, mostrar que o nosso time Entrou pra valer, bola pra frente, quero ver jogando pra ganhar América, América, bola pra frente, quero ver jogando pra ganhar América, América O nosso time mostra sua raça no jogo, é o América, América Vai conquistando o coração do povo, no jogo e na torcida eu sou América, eu sou América e tenho orgulho de ser Porque o América em tudo é o melhor, é alegria no esporte e no futebol América, América É alegria no esporte e no futebol América, América América, 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 América o brilho sol no nosso peito a camisa dragão honraremos até a morte por ele tendo orgulho de ser patriotas o alegre está no coração somos dragão somos guerreiros lutaremos até ser os primeiros somos dragão somos guerreiros lutaremos até ser os primeiros somos fiéis somos dragão somos de minas aonde o verde é esperança de vida pintaremos bem alta a vitória a derrota que Deus elimina vem desde 1913 o clube centenário é campeão é campeão e alegra o coração o retorno do nosso bolsão somos dragão somos dragão somos guerreiros lutaremos até ser os primeiros somos dragão somos guerreiros lutaremos até ser os primeiros somos dragão somos dragão somos dragão somos guerreiros lutaremos até ser os primeiros somos dragão somos guerreiros lutaremos até ser os primeiros somos dragão somos dragão somos guerreiros Enfrentar o adversário sem nada temer Atravessando fronteira, superando barreira Sua meta é vencer ou vencer A conquista sempre será visão Para o tigre que chegou para ser campeão Sua gaga no entanto faz gigante no campo E a torcida o adversário temer É show de bola, é São Bernardo chegou Uma alegria quando grita se gol O futebol de ataque, o forte do ABC É São Bernardo, é vencer ou vencer É show de bola, é São Bernardo chegou Uma alegria quando grita se gol O futebol de ataque, o forte do ABC É São Bernardo, é vencer ou vencer O futebol de ataque, o forte do ABC O futebol de ataque, o forte do ABC A conquista sempre será visão Para o tigre que chegou para ser campeão Sua gaga no entanto faz gigante no campo E a torcida o adversário temer É show de bola, é São Bernardo, é vencer ou vencer É show de bola, é São Bernardo, é vencer ou vencer É show de bola, é vencer ou vencer Éfour de coisas no campo E a torcida É hero de ataque, o forte do ABC A CIDADE NO BRASIL